Olá, pessoal. Muito boa noite. Meu nome é Mailton Norato, ou Tom. Fica a critério de vocês, como preferem me chamar. Eu estou aqui representando o Centro Acadêmico Guedes de Miranda na nossa aula magna da FDA. Inicialmente, quero dar minhas boas-vindas a vocês, meus feras e minhas feras. É um prazer enorme estar aqui hoje, mesmo diante dessas dificuldades que todos nós enfrentamos nessa pandemia, nós conseguimos, com muito esforço, com muita dedicação, dos discentes, dos docentes, daqueles que estão à frente das instâncias de poder da universidade, dos coordenadores, diretores, da reitoria, iniciar um período dessa forma remota. Então, vai aqui meu agradecimento também a todos que se esforçaram, que se dedicaram a esse acontecimento. E deixo aqui o recado para que todos nós, discentes, tenhamos em mente que temos uma luta pela frente e que vamos batalhar com todo afinco possível, com todas as forças, para que tenhamos um período excepcional. De mais disso, deixo aqui minhas boas-vindas novamente e peço que vocês participem da nossa aula magna. Se tiverem dúvidas, podem perguntar aí no chat, que nós iremos responder ao final das falas ou no final do nosso encontro. E vamos embora. Agora, o Centro Acadêmico Guedes de Miranda, ele é a entidade representativa dos discentes da FDA. Nós tivemos um encontro hoje à tarde, durante toda semana nós vamos falar com vocês também, pois a Semana do Fera, tradicionalmente na nossa faculdade, é organizada pelo Centro Acadêmico, pelos estudantes que compõem a coordenação do Centro Acadêmico, em parceria com a direção e a coordenação da FDA. Não poderia ser diferente também aqui, de forma remota. Na nossa live estarão conosco a professora, diretora Elaine Pimentel, a nossa coordenadora atual, a professora Juliana Jota, o nosso futuro coordenador, o querido professor Jorge Sarmento, e também uma das nossas técnicas que trabalham bastante na nossa faculdade, a querida Gilda. Se vocês tiverem perguntas ao final, façam. Eu vou dar uma passada aqui na nossa programação dos próximos dias, tá? Todos que estão nos grupos, receberam os links dos nossos encontros, ou receberão minutos antes de eles acontecerem, tá? Eu peço também que vocês repassem para os colegas e peçam que todos participem, porque esse momento inicial, ele é único. E apesar de estar sendo online, vai marcar a vida de vocês. Vocês vão sentir saudade disso aqui, dessa alegria de estar iniciando na Faculdade de Direito da Lagoas. Eu passei por isso, sei como é, sinto saudade e gostei muito desses momentos iniciais. Então, peço que vocês participem muito, curtam esse momento, perguntem, debatam, questionem e passem para os colegas a emoção que é estar aqui, tá? Amanhã, na terça-feira, nós faremos um encontro aqui no YouTube, novamente, com a apresentação das coordenações da FDA. Na quarta-feira, dia 24, às 15 horas, pelo Google Meet, nós vamos fazer a apresentação dos coletivos da FDA. Essa apresentação também é muito importante, que é lá que vocês conhecem as ligas acadêmicas, conhecem a empresa júnior que existe na faculdade, conhecem a atlética, marechais e também o centro acadêmico. E outros coletivos, são muitos, a Faculdade de Direito da Lagoas tem uma vida muito forte, ela tem muita efervescência nesses coletivos, é muito interessante que vocês participem disso também. É outro lado da vivência acadêmica que a faculdade proporciona para vocês, então participem. Na quinta-feira, às 15 horas, nós faremos a apresentação de grupos de pesquisa e de extensão da faculdade, também são muitos, e é importante que vocês participem. A professora Elayne e a professora Juliana também vão falar um pouco sobre os pilares da universidade, e vocês vão perceber como é necessário ter essa vivência em extensão e em pesquisa, inclusive, nos primeiros períodos, vocês terão um contato com a disciplina de pesquisa e extensão, né? Vocês vão participar também. Na sexta-feira, nós faremos o nosso júri simulado, que é um evento muito interessante e recorrente na Semana Jufera. Quem participou das outras, os seus veteranos, eles podem falar e atestar que foi muito bom. Eu participei também do meu, me diverti bastante e aprendi muito. Desde o início, eu me interessei por esse evento e até hoje, quando tem, eu participo. Então, participem na sexta-feira também do nosso júri simulado, tá? Eu quero, por fim, agradecer novamente a todos e todas que estão aqui, aos professores que falarão posteriormente, desejar que tenhamos, de verdade, um semestre muito bom, que seja produtivo para todo mundo, e que caso algum colega tenha dúvida acerca de qualquer coisa que seja falada aqui, direcionada ao centro acadêmico, direcionada às coordenações, façam no chat que nós iremos responder com todo carinho, tá? Tenham todos um ótimo período, contem com o centro acadêmico, sigam-nos nas redes sociais, arroba CAGM FDA, podem mandar suas dúvidas por lá, nós esclareceremos tudo o quanto for possível, e também nos grupos estaremos presentes para as necessidades de vocês, de agora até o final do curso. Em nome do centro acadêmico, o meu forte abraço a todos e até mais. Professora Elayne. Boa noite a todas e a todos. Eu quero iniciar saudando aqui, os colegas que dividem esse espaço, esse momento comigo, então quero saudar a nossa coordenadora da graduação, professora Juliana Jota, que aí há quatro anos já conduz a graduação com muito zelo, muita competência, que vai deixar saudades, mas que também já vai ter em seu lugar o professor Jorge, que está chegando com toda a sua competência também e experiência, e eu costumo sempre dizer, ele foi meu professor, então é muito bom, neste momento, partilhar com ele os desafios da gestão acadêmica, né? E essa relação afetiva que se estabelece entre todos nós por vínculos de anos de convívio, ela fortalece as nossas ações aqui. Então, minha saudação, uma saudação também à querida Gilda, nossa técnica, responsável pela coordenação, extremamente competente e requisitada, conhecidíssima já entre os alunos da FDA, né? E que tenho certeza que, assim como foi importantíssima para levar a coordenação de mãos dadas com a professora Juliana, também vai fazer o mesmo com o professor Jorge, e o professor Maurício Pitta, que será o vice-coordenador. Quero cumprimentar muito carinhosamente também o Mailton, nosso querido Tom, e em nome dele, todos os estudantes do centro acadêmico, esses meninos e meninas que se esforçam muito para fazer política estudantil, né? De uma forma aberta, dialógica, democrática, reivindicativa e muito criativa. E eu fico muito feliz que, nesse tempo todo que estamos à frente da gestão da nossa faculdade, a nossa relação com o centro acadêmico tenha sido sempre de parceria, de extremo respeito e muito carinho também, e isso se expressa na Semana do Fera, né? Que nós construímos coletivamente, ajustamos, sugerimos, e que tradicionalmente fazemos lá na FDA, de forma presencial, pessoal, nos nossos espaços, né? Podemos ver os estudantes novos, olhar nos olhos, cumprimentar, ouvir o nome, enfim, conhecer de fato, mas diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, esse formato é exigido, né? Mas a gente não poupou em cuidados e carinho para construir um espaço em que pudéssemos ter algo assemelhado ao que fazemos presencialmente, né? Então, vocês ouviram aí a programação da Semana do Fera, todos os dias teremos atividades, vocês vão conhecer os gestores aqui da nossa faculdade, os professores e professoras que fazem a gestão, terão o juros simulado, conhecerão grupos de pesquisa, isso é muito rico para que se entenda a grandiosidade da dinâmica de uma universidade pública, de uma universidade federal. Então, em nome do Mailton, querido, eu cumprimento todos e todas do centro acadêmico e cumprimento os estudantes que estão nos assistindo, acompanhando, que estavam ansiosos pela entrada na Universidade Federal de Alagoas desde o ano passado, então tivemos esse ano de suspensão das atividades presenciais e do próprio ano letivo, dos semestres letivos, então, depois de uma longa discussão nas instâncias coletivas, chegamos ao PLE, que foi o período letivo excepcional, e vocês já entraram em algumas disciplinas, então, propriamente, já conhecem algo da dinâmica da nossa universidade, já conheceram alguns professores, etc., mas nos cabe aqui falar um pouco mais sobre essa dinâmica, do que é ser universidade, do que é ser o FAO, e do que é ser Faculdade de Direito de Alagoas, nossa FDA, né, então, bem-vindos e bem-vindas à nossa faculdade, vocês estão diante aqui de três professores, eu não sei a Gilda, propriamente, onde estudou, mas aqui, três professores, eu, professora Juliana e o professor Jorge, que somos filhos da Universidade Federal de Alagoas, somos filhos da FDA, nós estudamos na FDA, e temos, assim, essa marca na nossa vida, e hoje dedicamos as nossas energias para a Faculdade de Direito, para a Universidade Federal de Alagoas, sabendo da relevância, né, dessa nossa universidade para a transformação social. Então, é muito bom sempre saudar pessoas que estão chegando com o desejo da formação jurídica, que é uma formação desafiadora, nos tempos, né, atuais, sempre é, mas a gente tem aí demandas que estão exigindo dos profissionais de direito um olhar social sobre os dramas da vida humana de uma maneira muito complexa, então, mais do que uma visão fechada, muito centrada na normatividade, há uma construção muito ampla de um olhar social sobre a vida, e por isso que a própria produção científica em torno do direito, ela tende a ser uma produção sócio-jurídica, e isso vem sendo a tônica da avaliação do nosso mestrado, por exemplo, e de outras instituições de ensino superior. O que é que se espera de um profissional do direito, né? Se espera de um profissional do direito que ele conheça a legislação, sim, mas a legislação está à sua disposição para a leitura. O grande desafio é que esse profissional do direito saiba interpretar a legislação diante da vida, do caso concreto, da situação que as pessoas vivem, né? E a pandemia também nos mostrou muito isso, né? Dimensões jurídicas relevantes, o direito fundamental à saúde, as nossas liberdades, e nós tivemos a oportunidade de fazer evento pela FDA, Semana Jurídica do ano passado, em que discutimos as questões das liberdades, os direitos fundamentais, as garantias, né? Então, nós vimos o aumento do número de casos de violência doméstica, nós vimos as demandas judiciais nesses entraves complexos políticos entre judiciário, o legislativo, executivo, federal, então, o cenário nos exige um olhar sobre essa realidade, né? E a formação jurídica é isso, né? Ela é muito exigente conosco, porque nós precisamos conhecer da realidade. Então, quando a gente pensa em estudar direito, é tudo isso que está envolvido. E por isso que o Tom fez uma referência aqui aos pilares do ensino público, das universidades públicas, isso é uma previsão constitucional de que as universidades públicas, elas são firmadas, as universidades federais, sobre os pilares indissociáveis do ensino, da pesquisa e da extensão. São os três pilares que sustentam a produção de conhecimento. Então, estudar na universidade federal significa cumprir uma matriz curricular, na verdade, estudar, cumprir os créditos, as disciplinas e etc., mas também produzir conhecimento por meio de pesquisa, e existem pesquisas obrigatórias e pesquisas não obrigatórias, e a obrigatória é o famigerado TCC, que ganha uma fama terrível, mas na verdade é uma grande experiência de pesquisa, e as pesquisas não obrigatórias, como os PBICs e outras tantas que podem aparecer na caminhada acadêmica. E muito recentemente nós tivemos a curricularização da extensão, em que a extensão universitária, que é essa relação com a sociedade, essa troca de conhecimentos, como diz Paulo Freire, com a sociedade, a extensão universitária vem para o currículo, então, o Brasil adota a curricularização da extensão para que todos os alunos tenham obrigatoriamente a experiência da extensão. E a professora Juliana vai falar talvez um pouco sobre isso também, eu até peço para ela que fale um pouco sobre isso, porque, inclusive, o nosso, até então, coordenador da extensão era o professor Jorge, ele vem para a coordenação, e a professora Juliana vai para a coordenação da extensão, mas ela participou ativamente desse processo de curricularização da extensão e da primeira experiência de extensão curricular, um projeto belíssimo sobre os direitos dos idosos, né, professora Juliana. Então, assim, é muito interessante a gente ver as potencialidades, né, o muito que podemos fazer, mas por que isso? Por que que já na formação da universidade pública nós podemos intervir na sociedade? Porque essa é uma vocação da universidade federal, as universidades federais, elas são públicas, gratuitas, elas são custeadas pelos nossos tributos, né, e elas têm na sua essência essa vocação mesmo de transformação social. Então, nós já fazemos intervenções na sociedade ainda enquanto somos estudantes, isso é muito rico e isso é muito bom, porque nós levamos um pouco do conhecimento e recebemos muito conhecimento. Então, no dia, acho que é quinta-feira, que os grupos vão apresentar as experiências de extensão, não sei se é quarta ou quinta, a gente vai ver na programação, mas quando os grupos forem apresentar as experiências de extensão, vocês vão ver a riqueza dessas experiências, né, eu particularmente tenho muito carinho pela extensão que faço nas prisões de Alagoas, né, o professor Jorge já coordenou sobre constituição na escola, a professora Lavinha sobre mediação de conflitos nas escolas, experiências com as eleições, o professor Tassio Tiuri, o professor Frederico Dantas, eles já orientaram, e tantos outros que a gente tem, né, ao redor dessas experiências. Então, há uma gama de possibilidades, e aí tem uma coisa muito importante nesse sentido, é de que esses projetos todos, eles não vêm prontos. Essas experiências, elas não estão postas como algo já fechado, muitas vezes, nós professores e professoras somos provocados por vocês, estudantes, né, nós temos uma matriz curricular a cumprir, tudo bem, então temos uma disciplina, temos todo o conteúdo que temos que ministrar, aí isso, há uma certa, um certo rigor, mas na pesquisa e na extensão, esse movimento se transforma num movimento cíclico, em que os professores podem propor, mas os estudantes também podem propor, então vários projetos acontecem assim, com propostas de estudantes que nos chegam e trazem as ideias, ah, porque eu moro em tal comunidade, na minha comunidade eu sei que acontece assim, tem uma demanda, tem uma necessidade de discutir direitos trabalhistas, por exemplo, né, ou então meio ambiente, professora Alessandra Marchione tem projetos na área ambiental, então, ah, eu moro numa região lagunar que ali é importante, então assim, existem tantas possibilidades e aí a gente vai construindo isso numa troca muito grande, por isso que os estudantes na universidade pública, na universidade federal, os estudantes são protagonistas, e isso é muito importante que vocês assimilem, isso é fundamental para que vocês aproveitem esses cinco anos de curso, como assim, cinco anos inesquecíveis das vidas de vocês. Nós temos as possibilidades não só de ensino, mas de pesquisa, extensão, estágio obrigatório no escritório modelo, e o professor Flávio amanhã falará sobre isso, né, o estágio não obrigatório quando vocês vão para instituições, justiça estadual, justiça federal, tribunal do trabalho, ministério público, sistema prisional, secretarias de estado, todos esses órgãos públicos do judiciário, do executivo, do ministério público, enfim, eles têm convênio com a universidade e recebem vocês para estágio, então, são cinco anos em que vocês vão ter muitas experiências, a monitoria também é uma outra experiência, e assim sucessivamente, então, é um momento muito peculiar em nossas vidas, né, e é claro que vocês que estão iniciando agora, estão pegando um momento muito particular da história das nossas vidas, não tem, ninguém que não seja marcado por isso que nós estamos vivendo, direto ou indiretamente, né, essa pandemia nos pegou de surpresa, ela modificou a dinâmica das nossas vidas, nós que estaríamos na universidade, falando com vocês presencialmente, olhos nos olhos, nós estamos aqui nas nossas casas, abrindo os nossos espaços, dividindo o espaço com um irmão, pai, mãe, filho, marido, esposa, enfim, e desafiando esse fazer universidade, mas eu tenho muita convicção na ciência de que tudo isso é passageiro, né, e que vocês ainda vão vivenciar muito da nossa universidade fisicamente, né, conseguimos avançar com as vacinas, então estamos aí com o desafio de produzir vacina para todos, de fazer a cobertura vacinal para todos, e até que chegue o momento em que as instâncias deliberativas da nossa universidade cheguem à conclusão de que podemos com segurança, pela segurança de todos nós, segurança sanitária, e aí que nós possamos voltar ao presencial, e lá vocês estarão no espaço da universidade, na nossa faculdade, nas salas de aula, nas salas dos professores, nas salinhas de estudo, nas salinhas do CAGM, que tem um lugar preparado com muito carinho no nosso laboratório, enfim, transitando para os nossos jardins, conhecendo os nossos colegas terceirizados que nos tratam com tanto carinho, né, a Silvia, Damiano, Alexandre, conhecendo presencialmente os técnicos e técnicas que estarão conosco, então, isso faz muita diferença na vivência cotidiana de estar na universidade, né, de almoçar no restaurante, de passar o dia inteiro na universidade, de ter um grupo de estudo à tarde, isso é realmente muito peculiar, e como alguém que viveu isso na pele, como universidade, universitária, né, na minha época de estudante, eu sei o valor que isso agrega à experiência de vida, né, então, isso para dizer que a gente deve valorizar a nossa universidade, e entender que, apesar de todas as dificuldades estruturais que nós temos, dificuldades materiais, nós estamos num espaço que é o espaço de excelência de produção de conhecimento neste país, são as universidades federais, né, é claro que nós temos outras universidades, outras faculdades que também têm as suas, as suas produções e são valorosas e formam excelentes profissionais, mas aqui eu falo com muito carinho, com muito respeito à história das universidades em todo o mundo, e particularmente no Brasil. Esse momento também é um momento difícil historicamente dos últimos anos em que nós tivemos cortes significativos no orçamento e esses cortes impactaram em vários espaços, né, os estudantes que já tiveram a oportunidade de estar presencialmente na FDA sabem que a nossa faculdade de alguns anos para cá conseguiu, até na gestão do professor André Escrel quando era diretor, conseguiu ar-condicionado para as nossas salas, mas antes disso a gente não tinha ar-condicionado nas salas, então todo mundo conhece não só o calor humano, mas o calor real da FDA, né, quando a gente tem aula em janeiro, fevereiro, essa época do ano é muito difícil, mas ainda assim ultrapassadas essas dificuldades nós temos o material humano, né, então é desafiador lidar com isso, aí, então a gente tem o ar-condicionado, o ar-condicionado quebra, a gente não tem empresa agora licitada para consertar o ar-condicionado e fica aquela situação e tudo isso mostra, assim, as muitas dificuldades que nós vivemos, mas eu repito, mas temos o melhor que é o material humano, são os estudantes, os técnicos, os docentes, essas três categorias que participam democraticamente de todos os espaços de decisão na nossa universidade, desde o colegiado da graduação, que é formado por cinco professores, um técnico e dois estudantes, se eu não estou enganada, colegiado do mestrado, com essa mesma formação, o conselho da faculdade, que toma as principais decisões gerais da faculdade, o colegiado, as decisões acadêmicas, né, e as administrativas vão para o conselho, que é a instância superior da nossa faculdade, e acima os órgãos de gestão da reitoria, e sendo o órgão máximo o conselho superior da UFAL, que é o CONSUNE, né, então lá são tomadas as nossas principais decisões que nos impactam, como, por exemplo, a decisão de suspender as atividades presenciais, ou depois a decisão de aprovar o PLE, a decisão de aprovar o ano letivo regular, e como será também a decisão de retornar as atividades presenciais, e nessas instâncias todas nós temos estudantes, técnicos e professores, então a universidade se sustenta nesse tripé também, e nós devemos ter um respeito recíproco, absoluto, a essas três categorias, e lá na nossa faculdade nosso esforço é imenso, para que, democraticamente, de forma dialógica, nós possamos construir aquilo que é importante para a qualidade do nosso ensino, e para o bem-estar da nossa comunidade, né, então, essa é a tônica da nossa universidade. E aí, eu quero fazer aqui uma referência sobre a nossa FDA, de que este ano, a FDA completa 90 anos de existência, e a UFAO completa 60 anos de existência. aí vocês podem perguntar, mas peraí, como é isso? Como é que a universidade só tem 60 e a FDA já tem 90? Na verdade, a faculdade de direito foi a primeira faculdade do estado de Alagoas, depois vieram outras, como medicina, engenharia, odontologia, e elas se uniram por força de diversos gestores da época, enfim, professores, e eles se uniram e fundaram a Universidade Federal de Alagoas, né? Então, quando isso aconteceu, a FDA já tinha 30 anos de existência e funcionava no antigo prédio da UAB, na Praça do Monte Pio, né? Então, neste ano de 2021, nós completamos 90 anos de uma caminhada, assim, de uma história riquíssima de formação de juristas que ocuparam e ocupam lugares de destaque no nosso Brasil em espaços de decisão e de transformação social. Algumas pessoas se destacam na mídia, são conhecidas, são conhecidas em todas as esferas dos poderes, mas a gente não pode perder de vista os muitos e muitos que passaram pela nossa faculdade que ocupam os lugares que não têm muita visibilidade, mas que também têm o papel de transformação social. Então, eu digo, sem medo de errar, que a Faculdade de Direito de Alagoas foi e é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. O nosso compromisso social é muito grande. Os nossos ex-alunos ou egressos, porque a gente se sente sempre aluno da FDA, então, os nossos egressos estão no Poder Judiciário de Alagoas e do Brasil, estão em instâncias superiores, como o STJ, por exemplo, estão nos cargos do Poder Executivo, estão em cargos do Poder Legislativo, estão nas instâncias administrativas como um todo, nas polícias, na Polícia Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Nós temos estudantes que vieram da FDA em vários desses espaços. e ali nos seus espaços, eles certamente se lembram com muito carinho do tempo que foi vivido na nossa universidade. Isso é uma característica muito comum. Todo mundo que estudou na UFAO sempre lembra da UFAO com muito carinho e com muito respeito, reconhecendo as dificuldades e entendendo o compromisso que se tem em retribuir para a sociedade aquilo que a sociedade nos deu. então, em certa medida, a gente pode reconhecer no universo de tantos analfabetos, tantas pessoas de baixa escolaridade, chegar à universidade pública não deixa de ser um privilégio. Só que essa palavra tem uma conotação negativa, privilégio, parecem as classes privilegiadas. Só que nós temos o sistema de cotas que transformou também o público da nossa universidade e isso foi muito importante. Então, a nossa universidade hoje, isso se reflete na FDA, é uma universidade marcada pela presença de estudantes de todas as classes sociais e de todas as raças e etnias. Então, isso é de uma riqueza fantástica e nos ensina a todos cotidianamente. Então, nesses 90 anos de FDA, muita história para contar, nós estamos construindo um livro que está sendo escrito a muitas mãos, os colegas estão escrevendo seus artigos, já recebi vários artigos, estou organizando com o professor Filipe Lobo, nosso vice-diretor. Então, estamos construindo essa obra com artigos de professores, estudantes, técnicos, ex-alunos, egressos, enfim. E vocês terão acesso, a gente quer fazer o livro digital, então, a gente vai ter esse acesso amplo e restrito, que certamente será publicado pela editora da nossa universidade, porque a nossa universidade tem uma editora maravilhosa, então, nós vamos publicar e vocês vão conhecer mais e mais da história da nossa faculdade. E estamos prevendo também, em maio, a semana jurídica em homenagem aos 90 anos da FDA. nós já fizemos duas semanas jurídicas, desde os 88 anos, 89 anos, e agora os 90 anos. Gostaríamos muito de fazer essa semana jurídica presencialmente, no nosso auditório, que está pronto, esperando lá uma inauguração, já conseguimos os aparelhos de ar-condicionado, já foram instalados, já conseguimos as poltronas, gostaríamos muito que fosse presencialmente no nosso auditório, mas a dinâmica da pandemia é que vai dizer se isso será possível. Acho provável, infelizmente, mas teremos ainda muitos anos pela frente, a história toda, para vivenciar tudo isso presencialmente, fazendo uso do nosso auditório e dos nossos espaços todos que nós cuidamos com tanto carinho e com tanto zelo. Então, fiquem atentos e atentas à nossa faculdade, às nossas redes sociais, às redes sociais do Centro Acadêmico, aos informes oficiais da UFAL, na página da UFAL, porque os eventos estão acontecendo e é importante que vocês participem de tudo, vivenciar a universidade como parte fundamental das vidas de vocês, que a universidade consiga marcar as vidas de vocês como marcaram, como marcou a minha vida e de tantos e tantos outros colegas que assim por ela passaram. Para que vocês conheçam um pouco mais sobre a FDA, nós temos hoje 46 professores. Então, esse corpo docente é um corpo docente extremamente qualificado, é um corpo docente que correu atrás da formação, do aperfeiçoamento, mestrados, dos doutorados e que posso dizer sem medo de errar que das duas últimas décadas foi um salto qualitativo em termos de qualificação por titulação, embora a titulação não seja tudo na vida, mas evidentemente que a titulação dos nossos docentes permitiu, por exemplo, que nós criássemos o nosso mestrado em direito há 15 anos atrás. eu me recordo professor Jorge, professor Juliana Gilda, Tom e vocês que estão assistindo, eu me recordo que quando eu estudava, não sei se a Ju lembra disso, eu tinha três professores doutores, somente, três professores doutores que eram professor Paulo Lobo, professor Marcos Mello e a professora Erinalva Medeiros. Então, quando dizem assim, PIBIC, que é a iniciação científica, só pode ser feito por professor doutor, era uma guerra para disputar um professor, vocês não têm ideia, era mesmo uma corrida, quem chega primeiro para conseguir aquele professor disponível. E hoje nós temos um quadro de doutores que ultrapassa a 80% do nosso corpo docente. Então, isso é muito importante para que a gente tenha, quem sabe, isso não é um sonho, é um objetivo nosso ter um doutorado na nossa FDA. E que a cada geração a gente vai renovando. Então, o professor Jorge um dia desse era estudante e talvez nem sonhasse que sentasse nas cadeiras da FDA como o professor está aqui. Aí eu e Ju já fomos alunas dele, também nem sonhávamos naquela época, década de 90, né Ju? Nem sonhávamos que estaríamos hoje nesses espaços e hoje estamos aqui inclusive na gestão da nossa faculdade, né? Então, a universidade é nossa e quem tem que zelar por ela somos todos nós, né? E é muito bom ver essa renovação com a chegada de vocês estudantes que estão aqui, né? Então, o nosso corpo docente é qualificado, o nosso corpo docente é plural, os professores têm pensamentos diferentes, têm perspectivas diferentes, isso é rico demais, quando vocês estiverem em sala de aula, vocês vão conhecer as perspectivas teóricas, ideológicas, políticas dos professores e vocês vão ver essas diferenças e vocês vão dialogar e vocês vão crescer com isso. E isso também é a tônica do espaço público da nossa universidade. Então, é importante demais que vocês se aproximem dos docentes, mesmo neste momento em que nós estamos com distanciamento físico, é preciso também fazer uso da criatividade por esses meios aqui que nos permitem o diálogo, os professores estão acessíveis pelos seus aplicativos de mensagens, pelas suas redes sociais, que esse diálogo aproxime, que vocês possam crescer também com essa convivência tão salutar com o nosso corpo docente, e que com isso a gente ultrapasse essa frieza deste momento. Na aula magna da UFAL, que foi hoje à tarde, tivemos a presença do professor Bruno Severo, que é da Universidade Federal de Pernambuco, e uma coisa interessante que ele falou, e eu quero repetir aqui para vocês, é o seguinte, ele disse, eu não gosto da expressão isolamento social, e explicou por quê. Ele disse, porque nós estamos, nós estamos vivendo um isolamento pessoal, né, nós não podemos estar juntos, nos abraçar, porque nordestino principalmente adora se encontrar, se abraçar, dar beijo, nós temos o afeto como uma marca cultural muito forte. Mas hoje nós temos a possibilidade de dialogar por redes sociais. Imaginem vocês a gripe espanhola há um século atrás, né, naquele momento as pessoas estavam literalmente isoladas, e muitas pessoas morreram porque não tiveram acesso às informações que nós temos hoje, né, então vamos tentar minimizar esse isolamento social, né, para que ele seja meramente presencial ou pessoal, mas que a gente possa transformar isso em redes, né, e isso é uma expressão muito do mundo contemporâneo, construir essas redes afetivas mesmo, porque pedagogia se faz com afeto. A gente passa, a gente tem provas difíceis, né, a gente tem provas de professores mais exigentes, tem provas que quando são presenciais termina a prova e a mão está doendo de tanto que escreveu, fazer uma prova que tem que responder 12, 14 páginas, não sei vocês, mas eu me lembro das provas do professor Francisco Hilde e eram bem assim, quando terminava a prova a gente saía assim precisando de um remedinho, uma massagenzinha porque a mão estava em condições péssimas, né, professor Fábio Marroquim também, professor Gabriel Ivo, né, que é ainda do nosso quadro, eu me lembro que eu fiz uma prova para execução penal e os estudantes me disseram, professora, sua prova está parecendo a do Gabriel Ivo, eu disse muito obrigada, isso é um elogio, né, então assim, a gente vai vivenciando isso com o formato que hoje nos é permitido, mas eu estou muito confiante, eu estou muito positiva e eu estou muito feliz com esse retorno, posso dizer para vocês que das angústias todas do ano 2020, uma das minhas mais fortes angústias era saber que o nosso corpo estudantil estava sem atividades de estudo, isso me angustiou muito, né, mas é preciso dizer que a universidade não parou, não parou absolutamente, do ponto de vista da gestão, nós continuamos trabalhando muito, particularmente, direção e coordenações a gente trabalharam muito nos bastidores, né, o corpo técnico e etc, mas fizemos muitos eventos, fizemos lives, produzimos, escrevemos, publicamos, né, então dadas as circunstâncias, a universidade não parou, mas evidentemente que as aulas não estavam acontecendo, e a graduação, ela é, na graduação, porque na pós-graduação mestrados e doutorados voltaram muito rapidamente, mas a graduação tinha uma situação mais complexa, pelas demandas sociais, enfim, então na graduação foi um ano praticamente mais de seis meses sem aula, e isso nos afetou a todos subjetivamente, porque estávamos e estamos em uma situação de pandemia, mas naquele momento mais gravemente e com o isolamento mais forte, tudo fechado, aquele momento foi muito difícil para todos nós. Muitos estudantes perderam parentes próximos, avós, tios, pai, mãe, né, colegas, vizinhos, enfim, a universidade perdeu professores e professoras, a universidade perdeu técnicos e técnicas e perdeu estudante, a FDA perdeu um estudante e egresso que tinha se formado no ano anterior, em 2019, o Douglas, e sentimos muito a partida dele com 38 anos em razão da Covid-19. Então, não é um momento fácil para ninguém, nós ainda estamos com medo, nós ainda estamos com restrições, então é preciso ultrapassar o desafio dessa vivência, desse momento tão difícil da história e encontrar naquilo que conseguimos construir a esperança para que tudo isso melhore e passe e vocês tenham sim a formação jurídica que tanto sonharam, para a qual tanto estudaram para chegar aqui, então vocês chegaram, chegaram e vão viver à plenitude essa universidade e a nossa querida faculdade de Direito. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas, recebam meu abraço carinhoso. Obrigado. Um abraço que eu espero dar pessoalmente a cada um de vocês, muito em breve. tá bom? Obrigada. Tom, conduz a... Bom, é, professora, esse momento de fato é muito emocionante para todos nós, imagino que para vocês tem uma carga de emoção forte. É isso, nós seguiremos, nós faremos um semestre lindo. para continuar o nosso encontro, eu vou passar a palavra para a professora Juliana Jota e quero adiantar aqui que o pessoal está me perguntando muito no WhatsApp, já vieram quatro pessoas me perguntar e colocaram aqui no chat acerca do programa de extensão continuada, que é o PEC, a professora falou na fala dela e a professora Juliana já vai adiantar para vocês, acalmem-se, ela vai falar também sobre isso, tá? Então, está contigo aí, professora Juliana, dê continuidade à nossa aula. Boa noite, obrigada, querido Tom, a quem, saúdo em nome de todo o nosso corpo estudantil, em nome do centro acadêmico também, né, a professora Laine comentou, e eu vou reiterar isso, né, vocês são o nosso pilar, vocês são os protagonistas, nada acontece na nossa faculdade, nada acontece na universidade como um todo, sem vocês ali, uma parceria sempre muito frutífera, muito leve, né, e extremamente importante. Eu gostaria de abraçar virtualmente no momento, né, nossa querida diretora, professora Laine, vocês percebem que a tônica do afeto não é apenas retórica, não é, isso está nas palavras, isso está no nosso tratamento, isso está na parceria constante, pessoalmente, né, um vínculo de afeto aqui que eu não escondo, não preciso esconder de ninguém, mas que pode, né, apenas ser mais uma evidência desse ser humano único, pessoal, e a pessoa, sem dúvida, que mais, né, se doa, não é dedicação, não, é uma doação de vida à nossa faculdade de direito, à nossa universidade. Eu brinco, né, dizendo que ela é onipresente, ela está em todos os lugares o tempo inteiro, consegue gerir, inclusive, além de outras coisas, né, essas ferramentas da tecnologia da informação para o corpo docente, para os nossos eventos, é multitarefas, é um ser humano realmente excepcional em todos os sentidos, e nesse patrimônio humano também. Então, professora Elaine, o seu afeto é apenas, né, uma evidência dessa doação de vida, precisa ser registrada, embora não seja necessário, vocês percebem, em todos os nossos passos, né, meu querido professor Jorge Sarmento, meu eterno professor, eterno mestre, dá vontade de brincar, dizendo, né, olha, o dia que a gente fomente a idade, é preciso combinar, porque chega Elaine e entrega, assim que nós fomos alunas do senhor, há algumas décadas já, né, isso é um pouco difícil da gente depois tentar limitar aí essa convivência temporal, mas é mais um patrimônio vivo da nossa faculdade, nós temos o privilégio, propriamente dito, né, de poder nos dizer, colegas, de quem foi o nosso mestre, e um mestre tão querido, algo que nós, né, vamos sempre levar aqui com essa deferência, com esse respeito e grande admiração. E a minha querida Gilda, os alunos todos, Gilda, são orientados a rezarem todos os dias pela sua saúde, bem-estar, sanidade mental, porque a nossa querida Gilda está sempre ali também, né, multitarefas, multifuncional, é a nossa estrutura, coluna dorsal da coordenação, juntamente com dona Marluce, que tem muita experiência, já era da coordenação na época que eu era aluna, então é com quem nós estamos ali no dia a dia, tentando fazer com que o curso de graduação, apesar de todas as dificuldades, né, siga o seu ritmo, siga o seu passo, no nosso braço direito e esquerdo, né, querida Gilda? Eu saúdo vocês aqui, mas a razão desse encontro nosso hoje é falar com os nossos queridos alunos que estão ingressando agora, acredito que já tenha tido oportunidade, de conversar com vocês, salvo engano, eu passei na turma de vocês no dia 16 de março de 2020, para fazer aquela palavra inicial, inclusive, porque existia já uma grande indefinição do que estava acontecendo, o que viria a acontecer, e durante o PLF, que foi uma experiência muito rica, uma adesão muito expressiva da maior parte dos nossos ingressantes, em um momento ali que nós tivemos para conversar e até para pedir uma compreensão com a excepcionalidade do momento, porque pode aparentar que nós estamos aqui no comando da situação, não, nós estamos sendo conduzidos pela maré assim como vocês, é tudo muito incerto, é tudo muito novo, o Lucas está aqui, nossa, que exatidão a data, eu digo Lucas porque foi o exato dia, foi o primeiro e único dia do semestre letivo presencial, foi o exato dia em que foi determinada a suspensão do calendário, eu passei o dia na universidade tentando acompanhar para conseguirmos visualizar qual seria o nosso procedimento, o nosso caminhar, e de lá para cá nós temos conversado, nós temos dialogado muito, e os feras me surpreenderam por conta da proatividade, eu comentei isso com o professor Elayne, com outros colegas, porque os nossos alunos que já são da casa, eles já tinham noção do que é ser aluno da UFAO, do que é ser aluno da FDA no que toca ao protagonismo de vocês, a proatividade de vocês, os feras que estavam chegando ali estavam sendo apresentados a uma realidade diferente do mundo exterior, e aqui eu vejo Jamile estar nos acompanhando, não sei se a Eduarda também está, se voluntariaram para serem representantes dos primeiros períodos, e desde o primeiro dia nosso diálogo constante, eu registrei e ainda registro até hoje essa participação, essa colaboração constante que vocês tiveram para que o PLE conseguisse ter o sucesso que teve, porque apesar de todas as dificuldades, apesar de ser tudo muito novo, foi muito improvisado, ainda está sendo para nós, nós estamos construindo essa nova rotina acadêmica na tentativa e erro, vendo o que funciona, o que não funciona e a participação dos alunos nesse processo é essencial, tanto que eu coloquei mais uma vez como sugestão e aparentemente está sendo ainda assim, de uma forma ainda muito improvisada, a gestão das disciplinas, a organização administrativa de cada disciplina por meio inicialmente de grupos virtuais, grupos de WhatsApp, alguns professores já têm uma maior organização, estão já com as suas plataformas já construídas, seja no sistema Moodle, da UFA, seja em plataformas similares, como o Classroom, do Google, e o importante é que nós tenhamos um meio de comunicação com os alunos e que nós tenhamos uma estruturação do andamento da disciplina. Qual o método, a plataforma utilizada, a resolução agora, número 80, deixem aberto cada docente, vai ter a discricionariedade. A minha maior preocupação no momento é permitir, viabilizar essa troca de informações, essa comunicação, e a partir daí, eu peço muito aos alunos que auxiliem os seus professores, a máquina pega ritmo, ela sai da inércia e ela começa a produzir, ela começa a pegar velocidade. Então, há muitos professores que estão, pela primeira vez, vivendo essa nova realidade acadêmica. O ensino a distâncias, atividades remotas, é um outro universo. O PLS serviu como um modelo, como um período experimental, para que a gente saísse rumo ao desconhecido. E a partir de agora, com os frutos que foram produzidos, nós já temos como ir avançando e aprimorando, aperfeiçoando o sistema. Mas, para muitos professores, é a primeira oportunidade. Guia, representantes de turma, servem como mediadores dessa construção e eu peço sempre a colaboração de vocês, a compreensão de vocês, para entender que, assim como vocês, é tudo muito novo para nós também. Então, esse é um primeiro momento, estamos no ajuste de matrícula, efetuando aqueles reparos que são necessários, observem o calendário acadêmico, há uma previsão já das avaliações, período de encerramento, até nisso vocês também podem auxiliar os professores, porque nós temos prazos muito curtos e essa gestão do próprio andar da disciplina é uma construção que parte também do corpo dissente. Então, não adianta ficar pedindo dilação de prazo para a prova, dilação de prazo para a entrega do trabalho, porque o sistema fecha e existe a necessidade de observar aqueles prazos, de organizar a agenda, observando ali o que o calendário acadêmico prevê. Eu espero sinceramente que 2020.2 seja mais tranquilo ainda, porque nós vamos ter já experiência de dois semestres letivos, quem sabe a gente já caminha para o modelo híbrido, mas prevendo ainda o modelo remoto, já não vai ser mais uma novidade tão grande, e a gente já vai ter aí mais experiência acumulada para sanar eventuais problemas, aperfeiçoar o uso dessas ferramentas, da tecnologia de informação, da educação virtual, para uma maior produtividade ainda. Mas daqui até lá existe um padrão de experiências que nós já temos nesse período, nós já tivemos um contato, como o professor Elaine já comentou, o Tom também, eu estou na coordenação, saindo da coordenação após quatro anos, e passando aqui a tocha para o nosso querido professor Jorge, que vai seguir com vocês nessa caminhada. Não significa que eu estarei, é um adeus, não, eu estarei na porta do lado, na coordenação de extensão, tentando também algo novo, é uma experiência muito recente, fazer com que os nossos projetos ganhem corpo. Então, eu vejo uma preocupação com o nosso programa de extensão continuada, o PEC, o que é isso? A professora Elaine comentou que a extensão no pilar do ensino universitário aqui no Brasil, ela passou a ser curricularizada. Traduzindo isso, significa que ela é uma disciplina obrigatória para vocês. o primeiro período diurno terá o nosso primeiro encontro na disciplina voltada para a extensão na segunda-feira às 10h20 da manhã. Então, durante a semana eu já vou construir a nossa página do Muda, vocês devem receber por e-mail um aviso com diretrizes gerais, mas não se preocupem que eu também já pedi às representantes de turma que criassem um grupo de WhatsApp, porque isso facilita a nossa comunicação. Olha, eu não recebi o e-mail, o que está acontecendo, qual o link para a nossa aula. No noturno, também, às segundas-feiras, às 8h30. Então, vai ser o nosso primeiro encontro, a gente vai ali definir o que se espera desse programa de extensão continuada. E nada mais é do que atividades de extensão em caráter obrigatório. Então, o nosso primeiro projeto, eu chamei, apelidei a nossa querida turma, que agora é segundo período de Os Pioneiros, o nome original eram Os Cobaias, mas, dada o caráter que se poderia assumir, ficaram os pioneiros, eles foram os primeiros alunos a participarem desse movimento de extensão obrigatória. E, na época, até para cumprir ali, suprir uma lacuna da nossa grade curricular, nós idealizamos um projeto voltado para o direito dos idosos. Os alunos, faz parte da extensão, são as estrelas dessa experiência. Até o nome eles escolheram, o logotipo do grupo eles escolheram, o projeto ficou batizado de You Senes, o direito da velhice, dos idosos, conectando gerações, porque a proposta era envolver o estudante do direito, não só nesse ramo jurídico específico, mas também ser um multiplicador dessa informação para pessoas que trabalham com idosos. então o foco eram abrigos para idosos em situação de vulnerabilidade social e trazer para essa comunidade de profissionais mais informações sobre o estatuto do idoso e caminhos de esclarecimentos, caminhos até mesmo para provocar uma intervenção do Estado quando necessário. Dada a pandemia, não só pensando na segurança dos nossos alunos, mas dada a vulnerabilidade do público-alvo, instituições que abrigam esses idosos, ficou muito difícil dar continuidade a esse projeto no momento. A esfera virtual seria possível, mas ela teria efeitos muito aquém do seu potencial. e dado o momento único de completar e celebrar 90 anos da nossa faculdade, esse vai ser o tema do PEC no primeiro semestre de 2020, talvez, se isso houver realmente uma demanda, talvez durante todo o ano letivo de 2020. Então, é algo que nós vamos construir, temos um esboço, eu serei a coordenadora propriamente dita dos semestres das disciplinas, mas teremos a colaboração de professores como o professor Alain, o professor Hugo Leonardo, o professor Fário Lins, para construirmos um resgate da história da nossa faculdade. Corpo de center, egressos, corpo docente, trazer documentos históricos da nossa faculdade ao longo desses 90 anos, e não adianta só resgatar para o nosso consumo interno, para o nosso deleite pessoal, nós vamos oferecer à sociedade um retorno desse resgate histórico. Então, temos muitas ideias, vamos tentar executê-las, como produzir, como comunicar à sociedade o que nós conseguimos levantar nesse momento tão único, tão especial. Então, é o momento em que nós vamos descrever um pouco melhor o que se espera dessa experiência extensionista, qual é o nosso ideal, mas já percebo que o nosso projeto é um mero ponto de partida. À medida que a experiência vai acontecendo, novos caminhos são descobertos, nós vamos ali formatando essa experiência para o que a gente, de fato, consegue realizar nesse período excepcional. Não se preocupem que nós vamos ter um momento especial, eu estarei com vocês na próxima segunda-feira para definir melhor, trazer o projeto, cronogramas de atividades e nós vamos ali construir juntos. Não é algo que se impõe, não é um padrão pré-definido, é algo que precisa da participação de vocês em todas as etapas, inclusive na construção desse projeto. Então, preparem-se, vão pensando, vão tendo ideias, todas serão muito bem-vindas. No caminhar da nossa faculdade, o egresso, o aluno que nos deixou, muitas vezes está em contato conosco aqui. Muitos, vocês, já conhecem, talvez nem saibam que passaram pela FBA. é muito importante que vocês tenham em mente que daqui a alguns anos será vocês. E é por isso que no primeiro dia de aula, toda vez que eu tinha esse momento presencial com vocês, eu acredito que eu falei isso em 16 de março. E na nossa, no nosso encontro virtual antes do PLR, eu comentei que entrar na FBA normalmente é um motivo de grande orgulho, não é? É muito disputado, é muito festejado. não é à toa, nós temos altos índices de produtividade, nós somos nota 5 no Enad, nota máxima, inclusive esse ano é ciclo Enad direito, né? Direito participa do curso, do ciclo de avaliação do aprendizado dos alunos durante esse período, da avaliação institucional das faculdades. acredito que vai ser mantido esse cronograma, apesar da pandemia, e nós vamos acompanhando, até agora, nós ainda não tivemos, né, a convocação oficial pela reitoria, pela pró-grade, ou pró-reitoria que seja destinada a esse fim, mas é todo um procedimento que envolve o ano inteiro, e vocês vão ouvir falar muito disso. Por que é tão importante? porque esse é um momento em que a adesão do aluno, da aluna, é extremamente importante. E é um dos momentos, não é o único, que nós temos noção de que entrar na FDA, além de ser um grande orgulho, automaticamente é uma grande responsabilidade. Desde o primeiro dia de aula, eu falo isso, vocês, a partir de agora, têm que vestir a camisa, e sentir o peso da responsabilidade, não será admitido de vocês um resultado menor do que cinco, viu? Vocês estão entrando numa faculdade com nota máxima e nada. É a missão de vocês manter, e se possível, elevar, o conceito da nossa faculdade de direito. Nós temos um alto índice de aprovação na UAB, nós temos egressos que são sempre presentes em vários concursos, em altos escalões, como o professor Elaine falou, que são referenciais na advocacia. Nós temos, desde os estágios, uma grande procura pelos alunos da FDA. É algo que, ainda dentro da formação de vocês, vocês vão perceber. E esse prestígio não vem sem o autocomprometimento, sem a dedicação de vocês desde o primeiro dia. Então, é algo que vocês têm como uma responsabilidade pessoal e coletiva, turma também, como um todo. E isso pode também ser exercido de várias formas. Então, o centro acadêmico é sempre uma grande parceria. A gente tem, por exemplo, no colegiado, sempre o representante do corpo de centro indicado pelo centro acadêmico, que ajuda na participação de toda a pomada de decisão que impacta diretamente o nosso curso. Nós tivemos, recentemente, a reformulação da nossa matriz curricular. Sem os representantes dos alunos não seria possível. Participações importantes, se não fossem por eles, por exemplo, o curso hoje poderia ter 11 períodos letivos. Eles bateram, lutaram por vocês, não ia atingir quem já era aluno da FDA, mas quem estava entrando a partir de 2019.2. Bateram o pé. O décimo período ficou bem pesado, ao contrário do que existia antes. Entendam que esse foi um meio termo, serão dez períodos bem tensos, mas o centro acadêmico vestiu a camisa por vocês, pensando que para o aluno, e muitas vezes alunos que não podem passar mais um semestre letivo, precisam ingressar no mercado de trabalho, aquela decisão poderia ser um impacto muito grande. Então, foi uma construção ali, sempre de uma forma a contribuir, sempre com críticas construtivas, com propostas efetivas, que também se evidenciou no novo projeto pedagógico, que é o projeto pedagógico que vincula vocês, inclusive com algumas novidades que nós não tínhamos antes. Algumas que foram imposições, não foi discricionário nosso, como a extensão, como componente curricular obrigatório, outras como pré-requisitos, que já foi uma construção dialogada, com participação de todos os setores. Então, nós temos representantes do corpo técnico, representantes dos alunos e dos professores construindo conjuntamente. Algo que vocês precisam entender, se inspirar no exemplo dos colegas e assimilar que, essa participação de vocês, o nosso curso só tem a perder. Então, é algo que nós precisamos sempre alimentar, essa necessidade de engajamento dos alunos. O que pode acontecer via gestão acadêmica, ótimo, é essencial, mas não apenas na gestão acadêmica, mas na participação de vocês para que o nosso curso mantenha o seu padrão de excelência sempre que possível possa melhorá-lo. Problemas existem, continuarão a existir, nós vamos sempre ali tentando sanar essas grandes dificuldades, especialmente no que toca a nossa estrutura, nós temos inúmeras deficiências estruturais, mas chegamos até aqui, estamos sobrevivendo a todos esses grandes desafios e temos, sim, condições de encarar e de superar esses novos desafios que se apresentam agora. O PLF é uma experiência parcial, lembrem que vocês tinham até três disciplinas, agora teremos a nossa grade curricular obrigatória. Haverá momentos de dificuldade, problemas de conexão, eu sei que haverá, nós vamos tentar construir meios de superar essas dificuldades, sempre com esse respeito e com a ideia de que nós, a gestão, professora Elaine, Gilda, professora Juliana, professor Jorge, nós estamos aqui com o espírito de tentar fazer o nosso melhor para que tenhamos o melhor possível. Alguns momentos teremos que dizer não, é inevitável, nós temos limitações, não é uma questão pessoal, não é uma questão que depende exclusivamente da minha vontade, do que eu acho que é certo ou errado. Há momentos em que nós teremos que dizer não é possível nesse momento. E entendam que nós estamos sempre trabalhando com a predisposição pelo sim. A gente tenta trabalhar para que as coisas aconteçam de forma mais produtiva possível. E o nosso aluno, nosso aluno, nosso corpo docente como um todo é a nossa prioridade. Quando o professor Elaine comentou que a maior angústia que ela tinha era o corpo docente, sem suas atividades letivas, a gente tem em mente, aliás, ligas nunca estiveram tão atuantes. Grupos de pesquisas atuaram, funcionaram muito, tive uma procura enorme de alunos interessados. Mas a gente sabe o impacto que é um ano de atraso no currículo acadêmico para aquele aluno que está para se formar. Nós sabemos, temos consciência disso, mas infelizmente a gente não pode simplesmente tentar superar isso de uma hora para a outra. Nós temos que lidar com limites da nossa realidade mesmo. E a nossa preocupação desde o primeiro dia, 16 de março de 2020, foi tentar fazer com que o calendário não fossem suspensos. Tem manifestação da FDA nesse sentido desde aquela data. O momento exigia que a reitoria pensasse na universidade como um todo. Houve a suspensão. E de lá para cá, com muita dificuldade, a construção da experiência como está apresentada para a gente hoje, muita dificuldade. A FDA sempre se manifestando e muitas vezes sofrendo críticas em virtude de defender a necessidade de retomar nossas atividades letivas. Conscientes das inúmeras limitações, de situações tristes de alunos que não conseguem acompanhar essas atividades, de professores que também muitas vezes se sentem completamente vamos dizer assim, surpreendidos diante dessa nova demanda sem nenhuma estrutura tecnológica ofertada, sem o preparo necessário. Nós estamos aprendendo empiricamente, mas é algo que nós vamos superar assim, oferecendo esforços coletivos, dialogando, tentando trazer propostas construtivas, não só criticar, mas trazer propostas alternativas para que a gente supere esses obstáculos. e compreendendo que no momento é algo novo para todos nós. Eu espero sinceramente que seja um semestre tranquilo, que nós consigamos chegar a junho muito maiores do que somos hoje, nós vamos terminar aí uma aventura para o universo que é ainda desconhecido para muita gente, e eu espero que esse novo mundo traga uma riqueza enorme para a gente, que sejam ferramentas que venham enriquecer a nossa experiência, eu digo em sala de aula, mas na verdade uma experiência letiva, traga um novo universo que fará do nosso curso algo ainda melhor. Eu costumo dizer que é resiliente, os 90 anos de história mostram isso, nós somos resilientes, e apesar das dificuldades vamos superar esse momento difícil. Desejo de todo o meu coração que o professor Jorge Sarmento não tenha tantas preocupações nesses períodos atípicos, que seja tranquila a experiência do lado de cá, da construção e o caminhar da nossa academia, da nossa graduação, mas eu sei que o professor Jorge também tem muita experiência, já passou pelo mestrado, conhece os desafios desse tipo de atividade e como ele é muito natural, vocês que já o conhecem, sabem que o professor Jorge não perde a compostura calma nunca, será sempre o nosso refúgio de tranquilidade, de segurança, de que nós vamos chegar do outro lado da tempestade sãos e salvos. Com muito carinho recebo mais uma vez vocês, porque nós já conversamos durante esse período, os tranquilizo dizendo que nosso contato será intenso no primeiro ou no segundo semestre, então nós vamos trocar ainda muitas experiências nesse processo e que vocês fazem parte da FDA, entendam a responsabilidade, vistam a camisa e vamos construir juntos um curso jurídico que é novo, formatado ali, customizado para uma nova realidade e que vai precisar também ser retocado nesse processo diante da nova realidade social, jurídica, acadêmica como um todo. Sejam muito bem-vindos e que todos nós tenhamos um ótimo semestre letivo. Faço a palavra Tom para que possa fazer a saudação do centro acadêmico ao nosso querido professor Jorge Sarmento, mas registro mais uma vez que dispensa apresentações professor Jorge, eu acho que os alunos todos já ouviram falar muito e muito bem do senhor, um dos nossos referentes do direito constitucional, mas especialmente no que toca aos direitos fundamentais, é uma nossa referência nacional, é um professor que vocês hão de ter a sorte de ter em breve na cadeira de direito constitucional. Meu abraço a todos que tenhamos um ótimo semestre letivo. Muito obrigado professora Juliana, é sempre bom ouvir vocês falando da possibilidade de vivermos novos tempos, isso vai acontecer, nós vamos passar por essa tempestade e sempre tivemos na coordenação um apoio importante para os nossos projetos, um apoio importante e sólido para as pretensões dos discentes e eu sei que com o professor Jorge também será assim. Muito obrigado Juliana e eu passo a palavra para o nosso querido Jorge Sarmento. Fique à vontade professor. Boa noite a todos, eu estou muito feliz de participar desta reunião inaugural a convite da professora Elaine e digo a vocês que cheguei muito mais para aprender com a experiência delas do que propriamente fazer aqui uma aula inaugural. Eu fiquei muito emocionado com as declarações, as manifestações até agora feitas inicialmente pela professora Elaine que dá sangue pela faculdade de direito de Alagoas, ela que consagra toda a sua vida, toda a sua inteligência para tornar o nosso curso cada vez melhor, muitas vezes sacrificando a própria vida pessoal, seus momentos de lazer, seus momentos familiares para proporcionar a todos nós, professores, alunos, técnicos, o que há de melhor no nosso curso. E quando ela se emociona nessa reunião, a gente tem a certeza da verdade e da intensidade dos seus sentimentos. Ou seja, é uma pessoa que passou por uma longa trajetória, de um ano praticamente sem aula e ela lutando com todas as forças para que o curso voltasse a funcionar, mas compreendendo também a gravidade da situação em que nós vivemos, mas sempre foi uma voz que buscou sempre, buscou realmente de maneira extremamente corajosa fazer com que o curso retomasse as suas rédeas e cumprisse a sua função social. Então, professora Elaine, as suas lágrimas são também as nossas, porque todos nós dividimos com você as dores, as incertezas, as inseguranças com relação a tudo isso que ia acontecer na nossa faculdade de Direito. A professora Juliana, eu também tenho um apreço, um carinho muito grande, não só pelo fato de nos conhecermos ainda nas bancas da Faculdade de Direito de Alagoas e também na Aliança Francesa, onde ela era uma destacada aluna, mas pelo excelente trabalho que ela tem na coordenação. A professora Juliana, durante quatro anos, deu um novo formato ao curso de Direito. Também foi uma pessoa que envidou todos os esforços, toda a energia possível para criar um novo curso de maneira democrática, envolvendo todos nós professores, envolvendo os alunos, envolvendo os técnicos e o resultado está aí. Vocês que estão entrando vão ter uma experiência nova, porque se trata de um curso completamente reformulado, repaginado, como ela falou. Então, a professora Juliana, ela tem uma aprovação de 100% de todos os professores, dos alunos, dos técnicos, e só está saindo da sua função porque, por imposição legal, como ela teve dois mandatos, não poderia ter o terceiro. Então, apenas por essa razão é que ela sai da coordenação, mas vai assumir um desafio muito grande que é implantar a extensão universitária agora de forma curricularizada. Eu quero saudar também o centro acadêmico Guedes de Miranda em nome do Tom, sei dessa parceria extraordinária que o centro acadêmico tem com a direção, com a coordenação, mantendo a sua independência política, fazendo as suas reivindicações, defendendo os estudantes, mas ao mesmo tempo colaborando para a melhoria do nosso curso, participando de todas as reuniões, de todos os colegiados, articulando uma série de atividades extracurriculares, e, então, em nome do Tom, eu quero abraçar a toda a diretoria do centro acadêmico, também dou um abraço especial na Gilda, e aí eu estendo a Marluce, que vai trabalhar conosco durante esse próximo mandato, e uma saudação também super especial aos alunos do primeiro período diurno e noturno, que estão agora iniciando a sua trajetória, a sua jornada na faculdade de Direito de Alagoas, que eu tenho certeza que será muito enriquecedora, será marcante para a vida profissional de vocês. Eu, realmente, quando ingressei na universidade e participei ativamente das atividades que havia à época, tive um, senti um engrandecimento pessoal. Realmente, eu posso até mesmo dividir a minha vida no período em que eu estudei o curso primário, na época, o curso ginasial e científico e, posteriormente, ao período universitário, que foi o primeiro passo dado para marcar a minha carreira profissional. Então, tanto do ponto de vista das amizades que a gente cria dentro da instituição, como pelas discussões que nós travamos, as inquietações que nós dividimos, as inseguranças com referência ao nosso futuro, a nossa luta para ingressar no mercado de trabalho, tudo isso faz parte de uma grande aventura e uma jornada que começa agora. E eu tenho certeza que essa jornada será a mais bonita, a mais bela da vida de vocês, porque é uma iniciação na sua vida profissional, uma vida profissional que será muito mais longa do que qualquer outro curso que vocês fizeram até hoje. Então, a pessoa que tem a vocação para o direito, a pessoa que ingressa numa carreira jurídica ou que faz opção pela docência ou por qualquer outra carreira afim ao curso de direito, vai ter sempre a sua pátria intelectual e a de vocês é a faculdade de direito de Alagoas. Como é a minha pátria intelectual? Depois de tantas décadas de formado, eu ainda guardo comigo as lições que foram dadas pelos meus mestres, ali quando eu tinha 17, 18, 19 anos. Me lembro ainda nitidamente de alguns conselhos, de algumas aulas, de algumas lições que recebi na faculdade que foram determinantes para a minha vida profissional. O que é que a gente pode esperar do curso de direito que vocês escolheram? Esse curso tão sonhado numa faculdade pública que tem características próprias e que ao mesmo tempo exige de vocês uma atuação em prol da sociedade através das atividades de extensão e de estágio. Eu gostaria de dizer que hoje nós temos o ensino de uma maneira geral bastante focado nos concursos públicos. Muitos cursos procuram treinar os seus alunos para que eles ingressem em carreiras jurídicas ou em outras funções através dos concursos que são propostos tanto na esfera municipal, estadual como federal. Mas eu ouso dizer que o curso de direito é muito mais. Muito mais. Nós temos a missão de formar profissionais que sejam comprometidos inicialmente com os valores republicanos do Brasil. Nós defendemos a Constituição brasileira. Nós procuramos trabalhar em cima da legalidade, respeitando e interpretando as leis. Então, nós temos que ter esse compromisso com os valores republicanos, o compromisso com a ética, com a moral, o compromisso com a cidadania, com o respeito aos direitos sociais, aos direitos culturais, aos direitos econômicos, aos direitos das minorias, lutar contra todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação que divide o nosso povo. Então, o papel do profissional de direito, do estudante de direito, a partir do momento que ele põe o pé, os pés na faculdade de direito de Alagoas, da UFAO, ele tem que ter essa consciência que ele está entrando numa casa da cidadania, uma casa que, como foi dito tanto pela Elaine como pela Juliana, há 90 anos forma excelentes quadros que estão em todas as esferas do Estado brasileiro, quadros que estão desde a advocacia, a advocacia militante até as altas esferas do Senado Federal. E a gente tem de honrar essa tradição. Hoje, com as novas tecnologias, com a modernidade, nós tendemos muito a esquecer o nosso passado, mas nós não podemos viver sem a tradição. Nós chegamos aqui porque outros lá atrás abriram os caminhos, criaram os espaços para que tudo começasse. Então, como a jornada de vocês começa hoje, a minha começou, acredito que há 40 anos atrás, e outras já, da professora Elaine há 5 anos atrás, da professora Juliana há 3 anos atrás. Mas sempre a jornada, as jornadas têm de começar e a gente tem que ter esta visão clara do nosso papel. Claro que nós queremos ingressar no mercado de trabalho, claro que a gente quer passar nos concursos públicos e de preferência nos primeiros lugares, mas isso tudo é uma consequência de uma formação consistente que nós devemos ter durante o período universitário. E eu digo isso porque o primeiro ano, o primeiro semestre, sobretudo, é permeado por disciplinas que nós costumamos chamar de propedeuticas. São disciplinas que vão preparar os caminhos para que vocês ingressem no universo jurídico com todas as suas especialidades. Então, essas disciplinas introdutórias são fundamentais para que vocês tenham essa base que eu me referi, essa base científico, moral, ética, política que é necessária para qualquer estudante de direito. E aí, a partir do momento que a gente compreende isso, que é preciso nos criarmos como cidadãos, nos transformarmos em um sujeito de direitos atuante na nossa vida cívica do país, compromissado com as instituições democráticas, compromissado com os grandes valores que permeiam a nossa pátria, a gente vai naturalmente procurar ser bons profissionais, competitivos, aguerridos, profissionais que façam do direito muito mais do que uma profissão, mas um sacerdócio. Então, essa é a missão de todos nós, dizendo de uma forma bastante rápida. Claro que vocês vão se deparar com um universo muito grande. A gente tem que compreender que a vida universitária se abre de maneira bastante ampla para todos nós. Então, nós não podemos ter esta concepção, a concepção de que o ensino é meramente passivo, o professor falando e o aluno assimilando aquilo que ele diz em sala de aula. A gente tem que compreender que o ensino universitário é dialógico, é participativo, vai exigir de todos a atuação em diversos setores que a faculdade propõe. Então, por exemplo, uma das maiores experiências que eu presenciei aqui na faculdade foi a criação das ligas universitárias. Então, o aluno que tem interesse por determinada matéria, ele vai se articular com outros alunos que estão também na mesma frequência e ali enquanto liga acadêmicas eles vão desenvolver um trabalho mais especializado, voltado para esses interesses comuns. Mas tem a atividade política, quer dizer, a participação política no centro acadêmico Guedes de Miranda, tem a participação nos estágios nos estágios de prática jurídica em que vocês terão a oportunidade de ter clientes ainda no período universitário assistidos pelos advogados, pelos professores, mas já se deparar com os dramas humanos, procurar solucioná-los, defender interesses dos clientes, aquilo que a gente vai ver na vida profissional. Vocês vão ter também a possibilidade de ingressar num grupo de pesquisas de um professor e ali vocês atuarem nas pesquisas que eles estão desenvolvendo, seja na iniciação científica, seja em projetos mais consistentes, projetos aprovados na CAPES, no CNPq, na FAPEAL, de forma que vocês terão leituras dirigidas, vocês vão ter uma série de oportunidades para se enriquecerem intelectualmente, para formarem a base cultural necessária para o exercício da profissão. Então, o primeiro conselho que eu dou é isso, não fique só esperando que o professor fique, que o professor dê a sua aula, que o professor procure falar duas horas, três horas por dia, passando um conteúdo. Ao contrário, comecem a ler livros, textos, participar de debates, participar de projetos, projetos de extensão que estão se abrindo de uma maneira muito forte, consistente, curricular. Então, tudo isso, o somatório de todas essas experiências é que vai determinar o profissional que vocês se tornarão quando concluírem o curso daqui a cinco anos. Eu quero dizer que estou assumindo a coordenação, como já foi dito aqui, realmente atendendo a um apelo dessas duas bravas mulheres que inspiram a todos nós, pessoas que realmente estão ali no dia a dia dando tudo de si para que as coisas funcionem e eu não poderia de maneira nenhuma me furtar a essa responsabilidade. Aceitei, pedi uns diazinhos para pensar porque sei que é um trabalho bastante árduo, um trabalho difícil, mas um trabalho prazeroso porque vou ter esse contato com vocês, com os alunos, esse calor humano que tanto contribui para que a gente possa desempenhar um bom mandato, uma boa atividade de coordenador, baseado em muito respeito, baseado em uma discussão democrática, baseado no diálogo, enfim, vocês não me vejam como alguém numa hierarquia superior, claro, eu tenho atribuições de coordenador, mas eu sempre fui uma pessoa do diálogo, então quero dialogar com vocês porque o nosso objetivo é comum, nós queremos um curso de direito eficiente, um curso de direito de boa qualidade, um curso de direito que entregue aquilo que promete, no seu planejamento, um curso de direito que possa oferecer as disciplinas necessárias à formação, e um curso de direito que resolva as questões burocráticas que eventualmente existam, de forma que esse é o papel do coordenador, o coordenador está ali como o próprio homem diz, para coordenar os interesses, facilitar a vida de vocês, fazer com que tudo seja mais fácil nessa jornada que vocês estão seguindo, então esse é o meu propósito, eu tenho certeza absoluta que vou contar com o apoio de todos vocês, com o apoio do Centro Acadêmico, com o apoio da Gilda, da Marluce, que são as fadas madrinhas, elas são as fadas madrinhas, são aquelas pessoas que vão ter um contato muito mais permanente do que eu com vocês, então cuidem delas assim como tal, como aquelas pessoas que estão ali para ajudá-los em todas as necessidades que vocês tenham, ouçam os conselhos que elas derem, as orientações, porque elas sabem muito mais do que eu, esse métier da coordenação, então eu gosto muito de dividir os trabalhos, delegar e tanto a Gilda como a Marluce são pessoas que estão perfeitamente aptas para receberem vocês, discutirem os assuntos, levar para mim os problemas e a gente juntos vai tentar resolver. Quero dizer também que o professor, o coordenador não trabalha sozinho, na verdade eu fui eleito coordenador, mas foi eleito todo um colegiado, são professores, são técnicos e são vocês alunos que estão representados no colegiado, então quando a questão é mais complexa ou quando exige uma manifestação democrática da direção, será esse colegiado quem vai decidir. Então, eu sou coordenador, tenho o professor Maurício Pita que é o vice-coordenador que também é uma pessoa muito acessível, muito humana, muito competente, eu me entendo muito bem com ele e eu tenho certeza que todos nós juntos, colegiado, técnicos, coordenação, vamos fazer o possível para dar continuidade ao trabalho da professora Juliana, que eu volto a dizer, ninguém queria que ela saísse, ela é a coordenadora dos sonhos, mas ela passou o bastão para mim, eu não assumi ainda, ela continua sendo a coordenadora, mas logo que ela passar o bastão e assumir definitivamente a coordenação de extensão, eu estarei ao lado de vocês. Então, quero conhecê-los pessoalmente, eu quero fazer o possível para que vocês se sintam acolhidos, abraçados, que vocês saibam que os professores estão ali para ajudá-los nessa caminhada, ajudá-los a se desenvolver enquanto estudantes, a crescerem intelectualmente, a crescerem profissionalmente e guardarem ao longo da vida excelentes lembranças do curso de direito que vocês fizeram lá atrás na nossa faculdade. Realmente, o tempo passa muito, mas muito rápido, a gente jovem muitas vezes não tem essa percepção. Mas quantos alunos que eu peguei assim em sala de aula que eu estava, que eu dei aula a tantas turmas, alunos de 18, 16, 17, 19 anos que hoje são juízes federais, que são desembargadores, delegados de Polícia Federal, grandes políticos, magistrados. Às vezes, a gente está na rua e um diz ah, professor, tudo bem, professor. Isso é um orgulho muito grande que a gente tem. Então, o professor tem prazer, tem satisfação em ver o crescimento dos seus alunos, vê-los realmente brilhar. Existe um momento que a gente fica na plateia enquanto o aluno está aí, sobe no picadeiro, né, professor Elaine, e vai realmente justificar a sua vida, justificar a sua existência. Então, a gente é como uma espécie de... PTEC, todo mundo, todo jovem brincou, já de PTEC, a gente projeta vocês, né, para um destino que será, que será construído com muita luta, com muito suor, mas também sempre acreditando em um Brasil melhor e um mundo cada vez mais justo, igualitário, fraterno e solidário. Muito obrigado pela atenção de todos e agora vamos dar continuidade, não é, a semana do fera e vamos aguardar os próximos dias para as aulas começarem, já vou ensinar as duas turmas aí, a disciplina, a metodologia da pesquisa jurídica e a gente vai ter a oportunidade de conversar muito mais e de trabalhar, por assim dizer, essa importante disciplina propedeutica. Então, forte abraço a todos e eu repasso a palavra ao Tom, que é o representante aí de todos vocês. muito obrigado, professor. Em nome dos estudantes, primeiramente, parabéns pela eleição na coordenação e nós desejamos que seja um período muito frutífero para todos nós e quem sai ganhando com isso é a nossa faculdade. Eu sei que a professora Juliana, que atuou muito bem durante esse período, eu estive lá, eu estou há quatro anos na faculdade, eu sei que ela vai estar ao seu lado também, auxiliando nas necessidades e confio na sua competência, como foi meu professor também, foi também coordenador do projeto de extensão que eu participei, confio na sua competência e sei que teremos uma coordenação ativa, atuante em benefício da nossa faculdade. Continuando os nossos trabalhos aqui na aula magna, eu quero passar a palavra para a Gilda, e aqui eu agradeço também a Gilda pela dedicação a solucionar os problemas judicentes, eu já fui muitas vezes ao WhatsApp com ela e ela já me ajudou várias vezes, eu sei que dessa mesma maneira ela agiu com os demais, o meu muito obrigado pessoal e também em nome dos estudantes pela dedicação de sempre. Passo a palavra a você, fica à vontade, querida. Boa noite a todos sejam todos bem-vindos, bem-vindas, realmente o CEAGEM, o Centro Acadêmico é um grande parceiro, o tempo é muito presente, não só auxiliando nos trabalhos da coordenação, da secretaria, mas principalmente com os alunos, professora Mayne, realmente, eu fico pensando, não sei como é que ela consegue conciliar, eu não conseguiria dar conta, é muito assim, é manhã, tarde e noite na faculdade, eu digo, como ela consegue, como é que eu fico dela, consegue ter tempo? Professora Juliana, nem se fale, um amor, presente, calma, eu fico tentando aprender, eu confesso que eu estou tentando aprender assim, ficar calma, eu não consigo, eu sou muito elétrica, quero resolver tudo assim, muito rápido, vamos resolver ontem, de preferência, ontem. professor Jorge, estou contando que eu aprendi muito também, a gente sempre aprende, é um aprendizado diário, então eu estou assim na maior expectativa também, que a gente vai aprendendo, e assim, e o que dizer depois do que ouvir isso? Eu diria então que aproveitem, não percam o tempo, se dediquem, realmente assim, se os professores exigem, é para que lá na frente a gente tenha um resultado, o melhor resultado, temos assim, eu diria assim, o melhor corpo docente, então aproveitem, leiam, estudem, porque para tentar recuperar o tempo que vocês perderam, depois, é muito difícil, aproveitem, porque vocês estão do lado dos professores durante cinco anos, vocês podem, vocês não só podem, vocês devem, eles estão ali exatamente para ajudar, é como se fôssemos uma grande família, então está todo mundo ali de mãos dadas, tentando se ajudar, e é o nosso caso na coordenação, na secretaria da graduação, estamos lá na secretaria para ajudar no que for possível, quando é possível, quando não, professora Juliana, professora Jorge, professora Elaine, então todo mundo corre para ajudar, e é isso, eu volto, repasso a palavra para o Tom, para que dê continuidade. Muito obrigado, Gilda, novamente agradeço pela sua dedicação de sempre, nós vamos fazer uma pequena rodada de despedidas aqui, desde já agradecendo a todos e todas que permaneceram conosco aqui na nossa aula magna, eu relembro que temos a programação postada lá nos perfis da FDA e do CAGM, então você procure lá arroba CAGM FDA e arroba FDA oficial, é isso, professora? Ah, FDA.fal. FDA.fal, pronto, procura lá que tem a programação, compartilhe nos grupos e reforcem para os colegas participarem aqui das nossas, dos nossos encontros online. Eu vou fazer logo a minha despedida, vou passar para a professora Elaine, então, novamente agradeço a todos os presentes, alunos, docentes, nosso muito obrigado, o Centro Acadêmico está aqui, disposto a colaborar com vocês, disposto a acolher todas as demandas atinentes da nossa faculdade e o que for da nossa competência, o que a gente conseguir fazer para ajudar, nós faremos. Então, contem conosco, estamos disponíveis e dispostos a fazer esse período ser excelente. Vamos juntos, alunos, colegas e os queridos docentes, muito foi falado aqui sobre a nossa faculdade e eu reforço, é um privilégio estar na FDA e façam valer a pena, esforcem-se o máximo possível, mantenham-se calmos, tudo vai dar certo, tá? Nós estaremos ali também para colaborar com assuntos acadêmicos, caso seja necessário, tenham calma, temos, temos alguns conteúdos disponíveis no Drive que passaremos para vocês também, que auxilia na pesquisa, isso é importante nesse mundo digital, ter conteúdo digital necessário para concluir os seus trabalhos, então, contem conosco, estamos aqui, vamos fazer um período maravilhoso. Um beijo a todos e até mais. Obrigada, Tom, quero agradecer mais uma vez ao Centro Acadêmico pela preparação, pela organização tão carinhosa dessa semana do Fera, né, agradecer a você pela mediação aqui, pela presença também, sempre muito gentil e carinhosa com todos nós, né, agradecer aos colegas que partilharam, então, querida professora Juliana, então, é um momento, inclusive, assim, de fazer esse reconhecimento da grandiosidade da professora Juliana à frente da coordenação da graduação, como a Gilda falou, com essa calma que, às vezes, no meio da tempestade eu ligo para ela e ela diz duas palavras e já me coloca no eixo, então, assim, é incrível e a gente vai ali em parceria caminhando, né, então, é muito bom, foi muito bom ao longo desses quatro anos e é muito bom partilhar com você, Ju, essa caminhada, querida, um respeito imenso, um carinho, uma admiração pela grande profissional que você é, e o professor Jorge, queridíssimo, que chega aí também com muita tranquilidade, com muita maturidade, né, um professor extremamente acessível, acolhedor e que escuta a comunidade, que vai dialogar e eu tenho certeza que a gente não vai sentir, né, essa quebra de uma continuidade na gestão, porque a gente vai falando a mesma língua aí que é da presença, enfim, do afeto. E tudo isso também com uma presença muito importante que é da Gilda, isso eu falo em todos os espaços, né, a gente participa dos cargos de gestão na qualidade de professores e professoras, mas esses cargos são passageiros, eles são cargos, sobretudo direção e coordenação, cargos de eleição, né, então, nós temos um mandato, as coordenações dois anos prorrogáveis por mais dois e as direções quatro anos podendo haver reeleição também, mas o corpo técnico fica, então, quem dá o suporte às pessoas que chegam para a gestão é o corpo técnico com a sua competência, sabedoria, gentileza, enfim, tudo isso a Gilda tem. É muito comum que os alunos confundam o papel da coordenação com o papel da direção, então, eu recebo muitas mensagens, professora, minha matrícula, minha matrícula, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aí eu explico, olha, não é de minha competência, eu não tenho sequer acesso ao sistema, mas aí passam os dois contatos, da professora Juliana e da Gilda, né, e como a professora Juliana estava de férias, essa semana eu passei o contato da Gilda para Deus e o mundo, eu acho que o celular dela não parou, e isso, eu tenho certeza que vai ser o suporte para o professor Jorge, professor Maurício Pita, na coordenação, então, eu estou muito tranquila no sentido de que vamos caminhar muito bem nesse semestre, que tenhamos muita paciência com aqui e ali uma rede que cai, né, uma conexão que não está muito boa, um delay que acontece aqui e ali, mas todos querendo que tudo funcione muito bem, vai funcionar muito bem, eu estou muito otimista, né, então, muito obrigada a vocês, obrigado pela presença, vocês que estiveram aqui, que acompanharam aqui pelo bate-papo, estou vendo vários comentários dizendo que é uma recepção, né, que é um momento importante, e para a gente também é importante fazer essa essa saudação e essa recepção, né, a vocês. E eu quero, quando eu comecei a fazer a gestão da página da FDA, os meninos do centro acadêmico brincaram comigo, professora, agora você tem que dizer, passa lá, dá uma curtida, né, Tom, foi assim que vocês falaram comigo, mas é isso mesmo, curtam a página da FDA e fiquem acompanhando e eu já vou fazer uma propaganda. no dia 8 de março, que é uma segunda-feira, né, daqui a duas semanas, nós teremos o Dia da Mulher e a FDA vem fazendo alguns eventos em datas importantes, como fez nas eleições, enfim, datas expressivas com temas jurídicos relevantes, então nós teremos um evento também no Dia da Mulher, à noite, e aí a gente vai colocar nas redes sociais em breve o convite, tá certo? e vai ser muito bom contar com a participação de todos vocês, todas vocês, tá bom? Então, damos por encerrada a noite de hoje, mais uma vez um abraço para todas e comecemos com o pé direito, comecemos com muita alegria o nosso ano letivo, tá bom? Abração, gente, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, tchau.